Revela essa pessoa. Olha aí. Para, Israel Espindo. Eu vou embora então, você nunca mais vai me ver. Nossa, toda mágoa. É assim, então. Bate o pé. Bate o pé. Não, não quero mais. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Pronto. Bate o pé, bate o pé. Você está vendo que eu tenho que passar por tudo isso? Vou tomar um golinho de água aqui. Dá licença, dá a minha coordenadora, Kelly Martins. A garganta. R$240. Tem aí? Deixa eu ver. Não. Aqui também não tem não, viu? Mas aqui tem R$240 para você. Aqui. Aqui, ó. Aqui tem, ó. R$240? Tem. Aqui tem até R$500. Tem também. Vamos? Olha o fake news, nós estamos combatendo fake news. Vamos? Sorteio. Já estou chegando aqui. Para as pessoas que palpitaram no Facebook. Eu gosto desse pouco. Aqui, diretor. Antes. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Antes de mais nada. Ajeita assim. Bem bonito. Tá. Bem bonito. Bem bonito. Isso. Bem bonito. Antes de mais nada, a dica é... Três. Zero. Agora você adivinha o restante. Aí. Né? Aí. Três. Ai. Zero. Ai. E aí, isso. Tarará, 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 tarará. Olha. Mais uma dica. Mais uma vez. Mais uma vez. A dica é... Três. Ai. Número zero. Ai. Tarará, 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 tarará. E esses são os primeiros dígitos. São os dois primeiros dígitos. Porque se eu chego lá e vejo 50-50, ou eu estou falando grego, ou vocês estão ouvindo o grego. E não é possível. Diretor, se tiver algum, você tira, senão ele vai embora. Olha o bicho aí, ó. Ele não vai querer. Toda vez é isso. Se tiver algum 50-50, que não seja o 30, ele vai querer. É que eu quero realmente entregar os 240. Eu sei, mas você fica muito nervoso. Não, não. Não fico nervoso, não. Imagina. Eu estou falando aqui desde as 11 da manhã. Trinta. Tarará, tarará, tarará. Tá. Não vai ter. Não vai ter. Foi. Eu tenho fé. O pessoal quer ganhar também. Você está achando que o pessoal não quer ganhar? Vamos lá. Vamos lá. O pessoal quer ganhar também. Capricha, hein, Mari Verde? Ó, Sabrina aqui, ó. Com elegância, hein? Um beijo pra você, tá? Igual aquelas moças de televisão, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Só aqui, ó. Já tem cinco comentários da Sabrina. Então, vou escolher um. 3026. Pode ir aí. No 3026, 240 reais. Oferecimento, Lojas Mariano. Três. Zero. Vinte. Seis. Atenção. Errou. Sabrina Jax. Não foi dessa vez, mas continue tentando, tá? Vamos, meu diretor. Roda aí. Será que tem mais gente participando? Vai pro JP News. Ó a Sueli aqui, ó. Sueli Fernandes. Não. Eu que fico brabo. Eu que fico nervoso. Vai você. Sueli, 37 não dá. Entendeu? Tem que ser 30 alguma coisa. Tá bom? Mais uma aqui, ó. De novo. Ó a Sueli. 35 não dá, Sueli. 38 também não dá. Entendeu? Não dá. Vamos, meu diretor. Vamos saber quem mais. É a Sabrina, gente. A Sara aqui, ó. A Sara. Baixa. Vamos ver a Sara. A Sara comentou lá em cima. Opa. Opa. Cadê a Sara? Eu vi a Sara em um lugar. Aí, diretor. Muito obrigada. Se quiser passar um pouquinho mais rápido, a Mariana vai... Só um pouquinho mais rápido. Né? Né? Que te ajuda. Tá vendo? Como é que você não me ajuda? Se quiser só um pouquinho mais rápido, ó como que ela tá pegando aí. Você não me ajuda. Não, eu? Tô querendo apresentar um programa sério. Quem tá? Você tá vendo? Você tá chamando. Você tá puxando o treino lá com força. Isso é coisa, sabe de quem? E vai ir, certeza. E vai ir. 30, 68. Comigo. Valendo. Sara Cristina. 3, 0, 6, 8. Ai, Sara Cristina. Não foi. Vamos para o JP News? Vamos. Lá, ó. Edilene com a gente. Edilene, 34. Tá, tá, ó. Entendeu? 37 também, não. A Edilene tá que tá, Edilene. Érica Moreira, boa tarde. Boa tarde, Erika. Boa tarde, Erika. Ó Ivanilson aqui, ó. Vamos de Ivanilson. 30, 90. Ivanilson. Valendo. Ivanilson, quero ver. Valendo. Vamos lá, Mari. 3, 0, 9, 0. Atenção, Ivanilson. Errou. Pulsar de casa. É, pelo Facebook não foi. Nós tentamos. Israel falou aqui 10 mil vezes. Eu ainda falei que ele tá falando demais, mas realmente, Israel, olha, me perdoa, viu? Você tá certo, você tem toda a razão do mundo em ficar nervoso, em ficar bravo. Chega. Eu não tô bravo. E a mãozinha, hein? Quentíssima. Continua, ó. Colocou na jarra pra tomar uma água, tá excelente pra tomar um terreno. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Olha só. Olha só. Daqui a pouco, WhatsApp, 3509-7500. Corre pra lá. Vamos lá. Você que já palpitou no Facebook, corre agora pro WhatsApp. Isso. Anotou já e sem esses que não deram certos. Espero. Né? Eu espero. Não vai me comentar 35, 78, não. Edilene, por favor. Vai lá e comenta. Edilene. Edilene. Então eu quero que você ganhe, Edilene. Tô tentando te ajudar. 3, 0, tarará, tarará. 3, 0, tarará, tarará. Ensina aquela conta lá que você sempre fala? Todos os dias. É essa conta. Sobe, desce, escorrega, fecha na subtração, divide por 10 e... Vai chegar ao denominador comum. Não consegue, né?